Eu entro aqui nessa discussão para isolar esse elemento. Ninguém, e aí é questão de razoabilidade, ninguém foi no comício do Bolsonaro e deu tiro. Ninguém fez isso. Ninguém foi no comício do Bolos e deu tiro. Eu não estou falando isso para o Jordi, não, estou falando de forma geral. Ninguém foi no comício da Marina Silva e pregou fogo. Isso não aconteceu ainda. E não pode acontecer, isso é limite. Me parece que a memória brasileira, falamos já muito disso aqui, sobre o que é a memória do Brasil, não é? Ela, por exemplo, trata da ditadura, diferentemente de outros países da América Latina, como se fosse algo brando. Inclusive com parlamentares usando um microfone para o qual foram eleitos para exaltar ditadores, torturadores, que usaram do seu papel no Estado para torturar. Isso é inadmissível. E aí eu concordo que não é direita e esquerda, tem um limite da democracia. Vivemos num país em que existem setores organizados, incentivados pela extrema direita, da qual o vereador faz parte, da qual o Bolsonaro faz parte. Eu fui citado, também eu repudio totalmente qualquer atitude como essa, violência, sobretudo com tiros, ameaçando a vida de alguém, ou tirando a vida como tiraram do Celso Daniel, e até hoje a gente não sabe quem foi. Até hoje não sabemos quem foi. Agora, a vereadora falou ali que eu incito à violência, que determinados setores estão sendo incentivados por meio de violência, isso é uma acusação grave, não tem provas. Agora, eu já tenho a parte dela, na época do evento do Jair Bolsonaro, ela fez lá, cusparasse o Jair Bolsonaro, colocando na internet, divulgando, cusparasse o Jair Bolsonaro. Você vai me dizer que isso daí não é incentivar a violência? Vai me dizer que realmente a pessoa vai ficar só no cuspizinho? As pessoas estavam ali, vocês tinham que ver como é que estavam, pareciam bichos, pareciam bichos dentro de jaulas, com raiva. E para falar aqui, que Jair Bolsonaro ou eu exaltamos torturadores, justas, pelo amor de Deus, faz o exame de consciência, vocês defendem. Marighella, que era um terrorista assassino, Che Guevara, que fuzilava homossexuais e negros, e defendem um regime que matou muito mais do que o nazismo, foram 100 milhões de mortes que o comunismo matou ao redor do mundo. 9 milhões na Ucrânia, só pela inanição forçada com o Stalin. Diversos milhões pelos gulags, os campos de concentração forçada. O grande expurgo matou todos os dissidentes políticos. E Mao Tse Tung para mais de 50 milhões. Então, vamos parar de proxia, que vocês não são paladinos da moralidade. Vereadora Talíria, vereadora Talíria.